Boa tarde, boa tarde a todos. Todo mundo acordado? Bem, quem estiver dormindo depois do almoço, vamos acordar, porque, como o Victor falou, nós vamos falar de futebol. É isso mesmo, Zabix Conference 2024. Tenho muito prazer em estar aqui abrindo as palestras agora da tarde. Pela quarta vez que estou nesse palco. Eu sou o Luciano, para quem não me conhece, eu faço parte da comunidade de Zabix há algum tempo. Como eu falei, é a quarta vez que estou nessa conference, nesse palco, já fiz outras palestras, e dessa vez eu vou falar como eu criei um aplicativo de bolão de futebol nos Zabix. Alguém algum dia já imaginou que isso é possível? Levanta a mão. Pois é, é possível. Eu vou mostrar justamente como. Falar rapidamente sobre mim. Eu sou certificado expert em Zabix. Eu tenho muito grande experiência com a ferramenta. Sou formado e pós-graduado algumas vezes, como você pode ver. E eu estou, no CERF, atuando com o Zabix há pelo menos 14 anos. Quase 15 anos de experiência com a ferramenta, desde a versão 1.8. E durante todo esse tempo eu implementei muitos projetos, fiz muitas customizações, automações, geração de relatórios, mas nunca fiz um bolão, é a primeira vez. E sou um apaixonado por tecnologia, por computação em nuvem, por inteligência artificial. Então, estou sempre estudando, estudo muito todo tipo de tecnologia. Tenho algumas certificações aí de cloud AWS, além das do Zabix. E falando de todo esse tempo de experiência que eu tenho com o Zabix, no final do ano passado eu passei por uma mudança considerável na minha carreira, dentro do CERP, onde eu saí da área de monitoração. Então, eu não trabalho mais como analista ou gerente de monitoração no CERP. Eu passei a atuar em uma área voltada para processos, para melhoria contínua, para gestão da qualidade. E, com isso, eu passei a utilizar, a aprender a utilizar outras tecnologias, como análise de dados, Power BI, processos de ETL, automações. E, em paralelo a isso, passei a estudar muito inteligência artificial. Sou um grande fã da tecnologia. Estou me formando mesmo, entrei em uma formação específica disso, para desenvolver soluções customizadas de inteligência artificial. E eu resolvi combinar esse background de Zabix com essas novas tecnologias. E, recentemente, eu tive a oportunidade de prestar serviço de consultoria para algumas pessoas fora do CERP. E eu vi que eu tenho essa oportunidade de compartilhar o meu conhecimento e ajudar outros profissionais e outras empresas através de consultoria. Então, eu resolvi criar a minha própria consultoria, monitoragindo soluções inteligentes, onde eu estou prestando serviços não só de Zabix, mas também de análise de dados, automações, ETLs, processos, com inteligência artificial. Então, depois a gente pode bater um papo sobre isso. Mas vamos falar de futebol. Antes de falar de futebol, eu vou falar de soluções criativas com o Zabix. Há dois anos, na palestra de 2022, eu falei justamente sobre isso, sobre o processo criativo de desenvolver soluções de monitoração para resolver problemas complexos de negócios, de infraestrutura, de tecnologia, envolvido nas empresas que usam o Zabix. Mas eu passei a pensar um pouco além. A gente fala sempre que a gente pode monitorar qualquer coisa com o Zabix. Quem aqui nunca ouviu essa frase? Acho que muita gente no mercado fala, você pode monitorar qualquer coisa com o Zabix. Mas aí eu comecei a pensar, será que é tudo mesmo? Então, vamos brincar um pouco, vamos nos divertir? Eu queria saber, quem aqui gosta de futebol? Levanta a mão. E quem aqui gosta de bolão de futebol? Já jogou o bolão da Copa do Mundo, acertar palpite, alguns fazem aposta e tal, mas a ideia é brincar. Quem gosta de brincar de bolão de futebol? Um pouco menos, mas tem gente que gosta. Eu adoro. Eu gosto muito de quiz, de teste de conhecimento, teste de adivinhar, e gosto muito de bolão de futebol. Então, eu pensei, porra, será que não dá para criar um bolão de futebol no Zabix? E se a gente ajustar as coisas e tal? Eu acho que vou tentar, vamos tentar. Só mais uma pergunta. Gosta de futebol? Gosta de bolão? Quem aqui torce para o Botafogo? Achei um botafoguense! Salva de palmas para o botafoguense. Somos gloriosos, somos escolhidos. E esse ano não tem essa de cavalo paraguaio. Então, minha homenagem aos gloriosos botafoguenses. É com esse sorriso no rosto que eu me alegrei em criar uma solução ainda mais criativa do que eu já vinha falando. Então, o que eu pensei? A primeira coisa é ter uma API que possa me trazer dados sobre jogos de futebol. E aí eu fui pesquisar e descobri uma API que faz isso. Uma não, tem várias. Eu descobri um repositório de várias APIs e escolhi uma. Aí eu passei a pensar nos recursos dos Zabix que a gente pode usar para implementar essa ideia. Eu tenho um agente HTTP que vai coletar via uma API. Ele vai trazer resultados, vai fazer um processamento, vai tratar. Com esse tratamento eu posso criar uma LLD. Aí eu distribuo os itens. Cada jogo é um item que vai receber uma coleta. Você vai lá na API, pega o resultado do jogo, joga no item e fala, Ah, eu acho que rola, então vamos. Aí eu fui a fundo na ideia. Essas ideias malucas que de vez em quando eu tenho, eu falei, acho que é viável, vamos fazer. Aqui está um pouquinho sobre como funciona a API. Você faz o request HTTP, ele retorna o JSON. E aí, pré-processamento, JSON path e tudo mais, a gente tem informação disponível para os Zabix. Então, eu peguei os elementos dos Zabix e fiz um depara. O que eu preciso no bolão? Eu preciso saber a lista de jogos, separar por rodada, qual é o placar. Eu preciso fazer uma comparação com o palpite que o cara deu e o resultado do jogo para ver quantos pontos ele vai ganhar. Tem que pegar em tempo real o que está acontecendo. Aí eu pensei, um template, eu gero a coleção de itens, então o template é um campeonato. Uma LLD, para cada rodada, eu descubro os jogos da rodada, via HTTP, a gente. Eu crio o item taper para cada partida, porque quando a API pegar a informação, eu mando via sender, o item armazena o valor. Eu faço um processamento do valor, comparo com o item que o usuário colocou o palpite, vejo se ele acertou, se errou, se acertou só o resultado, e ponho a pontuação. E para separar por rodadas, eu uso tags. Então, tem aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas é a criação da regra de descoberta, do item prototype. Cada partida é um item do tipo trapper. E por aí vai. Então, cada jogador tem um host associado a esse jogador, e esse host vai estar associado ao template, com os itens. E um grupo de host que o cara pode criar é um grupo de usuários do bolão, para ele brincar, ver o ranking e tudo mais. E os usuários têm a restrição de acesso, têm a user role dos apps, que limita o acesso a ele. O menu é simplificado, para ele não ter acesso a outros recursos que não vêm ao caso, com relação ao bolão. E cada campeonato tem um host gabarito que vai receber o placar oficial. E vai bater contra esse host o resultado do oficial com o palpite que o usuário colocou no host dele. Então, quando a partida está rolando ao vivo, o ciclo é mais ou menos esse. Script Python, a cada cinco ou dez minutos, vai executando, vai pegando a informação, vai mandando o resultado para o item do host gabarito. E aí, em tempo real, quando o gabarito refebe a informação, um outro script compara o palpite do usuário com o que, de fato, está acontecendo. E aí, no momento, a cada atualização, já atualiza a pontuação do jogador em cada partida. Aí tem um item calculado que soma todos os pontos dos jogos do jogador, e tem o total para gerar o ranking. E aí tem várias possibilidades. Você cria eventos, notificação. Tem gol! Quem está assistindo o jogo, não tem? Tem gol lá, da Globo, a bolinha, piscando. Tem bolinha? Então, tem um evento dizendo que saiu o gol e tal. E aí, pode mandar mensagem por e-mail, pode mandar mensagem por WhatsApp. Os recursos dos Aves que a gente já conhece, a gente pode aplicar para o jogador que está acompanhando. Aqui é só uma telinha dos dados recentes ali, no dia que estava jogando São Paulo e Fluminense. São Paulo ganhou do Fluminense e está ali a coleta, vem na informação de texto. A parte mais complexa do projeto são as customizações de front-end. Essa foi a parte mais trabalhosa, para customizar a funcionalidade dentro dos Aves, para atender às necessidades específicas. Então, tem uma console em que o usuário vai inserir os palpites. Então, eu ajustei cada item, é a partida com a caixinha de tipo número, para você inserir o valor. Tem na tela, por trás da tela, via back-end, ele manda via Zabic Sender os palpites de cada partida para os itens. Aí tem uma que você visualiza as informações de palpite, quantos pontos você está fazendo em cada jogo. Tem o ranking, que é o agrupamento de usuários dentro de um grupo e a comparação dos pontos dele. O menu é simplificado, Então, o usuário, quando ele se loga, ele só vai ter lá o menu de bolão e os recursos da aplicação do bolão. Aqui é só uma amostra. Mudou um pouquinho o front-end, depois que eu tirei o print, eu fiz um front-end mais ajustado. Aqui é um HTML puro, mas depois eu ajustei no próprio código do Zabics. Então, ele está usando os módulos de front-end do próprio Zabics para mostrar os dados. Está aqui os palpites, está aqui a tela para ele inserir os palpites e enviar. E a telinha de ranking também. Tem várias automações envolvidas. Quando o usuário cria, depois, quando vocês entram, vocês vão ver lá o botão. Primeiro acesso. Quando você entra lá e coloca o seu nome e seu e-mail, vai ter uma automação por trás, que vai criar o host, vai criar o grupo de host, vai forfear o template e já vai deixar a interface toda pronta para quando você se logar, você já está na console prontinha, com o Zabics com o seu host preparado para você colocar os palpites. E a parte de notificação, que essa parte ainda não está implementada, até porque a próxima rodada do Campeonato Brasileiro... Ah, um detalhe, o bolão é para o Campeonato Brasileiro, somente, por enquanto. E aí a próxima rodada é na terça-feira, então até lá já vai estar o dashboard com notificações, com os dados do usuário e as notificações. Tem algumas limitações e alguns desafios. É uma brincadeira, mas infraestrutura tem custo, API tem custo, então tem essas limitações. Na API gratuita você tem uma quantidade limite, tem recurso de nuvem para manter a infraestrutura, que tem um custo também. Então são os desafios aí da brincadeira. E tem muita customização, tem muita customização de front-end, tem muito script de automação. Então é um projeto complexo, apesar de ser uma brincadeira, uma diversão, é um projeto extremamente complexo, envolve muito conhecimento técnico de recursos da ferramenta, tanto de back-end quanto de front-end, e consumo de recursos. E aí, ficou curioso? Alguém já imaginou um aplicativo de bolão de futebol nos Abix? Então quem quiser experimentar, quem tiver essa curiosidade, o sistema, a aplicação está no ar, está nesse link, bolãozabix.monitoragindo.com, está disponível, quem quiser entrar, acessar, clica no primeiro acesso, coloque seu nome e seu e-mail, na hora, na tela, você já vai receber o seu login, a sua senha para entrar e a instrução para você trocar a senha, e você já vai estar na interface pronta ali para você colocar os seus palpites, próxima rodada, jogos na terça-feira. Então, bolãozabix.monitoragindo.com. Tem uma frase que eu sempre uso nas minhas palestras, que é essa aí, aliando criatividade e conhecimento técnico, as oportunidades se tornam quase infinitas. É possível fazer qualquer coisa, até um aplicativo de bolão nos Abix. Aí você pode estar perguntando, pô, Luciano, mas aplicativo de bolão, uma brincadeira, o negócio aqui é sério, a gente está falando de negócio. O Zabix é uma ferramenta open source com características de ferramenta enterprise para resolver problemas de negócios. Você veio me falar de bolão, de futebol? Mas aí é que está. A questão do processo criativo. Pensar fora da caixa. E, além disso, apesar de ser só uma brincadeira, claro, isso aqui não vai resolver problema, não vai resolver regra de negócio de ninguém, mas envolve muito conhecimento técnico, envolve muita customização, envolve um trabalho árduo em cima da ferramenta e, o mais importante de tudo, mostrar o quanto a ferramenta é flexível, é poderosa. Então, você pode pensar, pô, mas se o cara criou um aplicativo de bolão, aquela necessidade que eu tenho de customizar, de ter uma tela específica, de coletar tal coisa, talvez seja possível. Vamos conversar com o especialista. Então, esse é o recado. Com criatividade e conhecimento técnico, quase tudo é possível, até criar um aplicativo de bolão de futebol. Quem me conhece do LinkedIn, conhece o Zabix fora da caixinha, como é que faz o Zabix. Zabix Quiz, toda semana tem um quiz, um teste de conhecimento, eu adoro brincar com isso e é uma maneira criativa, divertida e lúdica de passar conhecimento. E quem quiser me adicionar, estou à disposição no LinkedIn, esse é o QR Code, tem o link ali também, Luciano, Traço Souza, Traço Ramos. Tenho presença constante no LinkedIn, terei muito prazer em criar novas conexões, então, me adicionem, vamos bater um papo, vamos falar sobre Zabix, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre inteligência artificial. aliás, um último recado, durante todo o processo de desenvolvimento, eu tive muita dificuldade, claro, principalmente desenvolver front-end. Eu não sou um developer, nunca fui um developer, sempre fui de infra, mas eu passei a desenvolver, principalmente na console do Zabix, já há muito tempo. E, mas o front-end do Zabix mudou há muito tempo, mudou bastante, desde que eu fiz isso para cá. E aí, o uso de inteligência artificial, como o chat GPT, ajuda para caramba. Eu não sei aqui quem está acostumado a usar, quem aqui está acostumado a usar IA, GPT, quem tem o GPT-4, a versão paga da OpenAI, ou de qualquer outra... Gente, vocês não sabem o poder que tem a inteligência artificial. Eu vejo que poucas pessoas ainda estão usando. Tenham curiosidade de conhecer. Podemos conversar sobre isso. IA está mudando a forma como a gente trabalha. Muito obrigado a todos. Eu estou à disposição para conexões e bate-papos. Valeu.